Nós fizemos um longa-metragem com um apoio da Ancine, eu digo apoio porque se você falar o orçamento de um filme desse no Rio de Janeiro, os caras falam, cara, você tá ficando doido. Então assim, tivemos um apoio do governo do estado na época, uma parcela do governo do estado e uma parcela da Ancine, pra juntar uma quantidade que hoje eu não consigo fazer um curta-metragem. Entendi. Então como nós somos documentaristas, nós fizemos o filme em duas pessoas, né, que é entrevistar e o outro fazer a câmera, que no caso sou eu, que sou diretor de fotografia também. Então a Carla fazia esse papel de estar fazendo as entrevistas e eu fazia o papel de estar fotografando. Isso nós filmamos em Brasília, nós filmamos em Diamantina, nós contamos a história do Juscelino Kubitschek através das fotografias do Hélio de Oliveira.